Muitas vezes a gente não sabe distinguir a frustração, da tristeza e da raiva. E às vezes a gente pode até sentir os três juntos ao mesmo tempo na barriga, né? Então, esse é um processo importante porque não só a gente começa a se conhecer, né? Que é a parte fundamental do desenvolvimento da inteligência emocional, mas também a gente começa a perceber no outro o que o outro está sentindo e isso impacta as relações para que elas sejam mais produtivas, né? Que a gente consiga desenvolver empatia também. Tem um pesquisador americano, Daniel Siegel, que fala que se a gente sabe nomear as emoções, já é um passo para a gente começar a regular as emoções. Hoje estamos recebendo aqui no Espaço Recíproco uma pessoa muito especial, é a Tônia Casarim. Ela é uma verdadeira empreendedora na área de educação e no desenvolvimento de competências socioemocionais. A Tônia é mestre em educação pelo Teachers College da Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque. Foi vencedora do Global Impact Challenge no Brasil, um prêmio da Singularity University. Ela é autora dos livros best-sellers Tenho Monstros na Barriga e Tenho Mais Monstros na Barriga, que ajudam crianças e pais a se identificarem e nomearem emoções. A Tônia atua como consultora, como palestrante, nos pilares fundamentais do desenvolvimento socioemocional. Em 2020, lançou um novo livro nomeado ABC dos Monstros. Tônia, obrigado pela tua participação. Eu conheço o livro Tenho Monstros na Barriga, desde a ideia inicial que você fez aí até uma vaquinha virtual para começar a publicar. e esses livros contam a história do meu xará, né? O Marcelo, menino que sente várias coisas na barriga e não sabe o que significam. Quando descobre que são sentimentos, o Marcelo resolve chamá-los de monstrinhos. Ao longo dessas histórias, o menino vai narrando aí os seus sentimentos e mostra oito monstrinhos no primeiro livro e oito no segundo. Conta um pouco mais para nós um pouco desses sentimentos, desses monstrinhos, né? E como foi a ideia desses livros? Como eles apareceram? A ideia do livro Tenho Monstros na Barriga surgiu porque eu estava fazendo mestrado na Universidade de Colômbia e eu percebi que a gente, para ensinar as crianças, nós adultos, a gente também não sabe dar nome às emoções, a gente não sabe dizer o que estava sentindo. E eu percebia isso não só pelos outros, mas também pela minha própria experiência. Quando eu tinha lá meus vinte e poucos anos, eu dizia que eu estava me sentindo bem, mal ou esquisita. E nada disso é emoção. E eu falei, caramba, como é que a gente ensina a criança se a gente mesmo não sabe? A gente precisa criar algum tipo de ferramenta e o livro veio com essa ferramenta. Porque um dos primeiros passos para desenvolver a inteligência emocional é você saber dar nome às suas emoções. Isso vai te ajudar não só a regular suas emoções, mas também a expressar suas emoções da melhor forma e não simplesmente reagir àquela emoção. E aí eu criei essa história porque, primeiro, que eu adoro monstros. Eu acho que... E as crianças gostam também. As emoções, cada um tem a sua emoção, então o livro tem uma parte interativa em que eu peço para a criança desenhar ou criar seu próprio monstro. E a ideia do menino, do Marcelo, até interessante que o meu marido se chama Carlos. E eu tento explicar até hoje para ele quem é o Marcelo, porque o nome do personagem é Marcelo. Na verdade, eu acho que tem a ver com aquele livro Marcelo, Marmelo, Martelo, né? Enfim, acho que foi por isso. E o fato dele ser menino também, eu acho que na educação dos meninos, né? Dos homens, de forma geral, a gente não dá muita permissão aos meninos de sentir. Então, a menina quando chora, ela é fofinha. O menino quando chora, ele não pode chorar. Claro que eu estou generalizando, mas isso ainda está muito forte dentro da nossa cultura. Então, a ideia do livro foi também até um processo até um pouco egoísta. Eu queria ter tido esse livro quando eu era criança e eu resolvi criar esse livro, e entregar para o mundo. Quando eu fiz a vaquinha virtual, foi muito para poder colocar esse livro no mundo e dar vida a ele. Bom, e você lembra de cor dos sentimentos ou preciso te ajudar aqui? Tem alegria, tristeza, raiva, medo, coragem, curiosidade, orgulho e ciúmes no primeiro livro. E no segundo, amor, solidão, inveja, vergonha, saudade, ansiedade, culpa e frustração. São muitos sentimentos. Explica um pouco como colocar como objeto ajuda uma criança com essas angústias, com esses medos. A gente começa a sentir várias emoções desde muito cedo. Saber dar nome é como se fosse uma alfabetização emocional, a gente saber o que a gente está sentindo. Saber dar nome aos sentimentos é um processo também de você criar vocabulário na criança. Quando você cria um vocabulário, nesses dois livros, ter esses 16 sentimentos que parecem muito, mas a gente tem muito mais palavras no vocabulário para expressar sentimentos e emoções. E a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe distinguir a frustração, da tristeza e da raiva. E às vezes a gente pode até sentir os três juntos ao mesmo tempo, na barriga. Então, esse é um processo importante porque não só a gente começa a se conhecer, que é a parte fundamental do desenvolvimento da inteligência emocional, mas também a gente começa a perceber no outro o que o outro está sentindo e isso impacta as relações para que elas sejam mais produtivas, que a gente consiga desenvolver empatia também. Tem um pesquisador americano, Daniel Siegel, que fala que se a gente sabe nomear as emoções, já é um passo para a gente começar a regular as emoções. Então, quando a gente diz, eu estou ansioso, a sua própria reação e o seu próprio comportamento que vem como consequência dessa ansiedade, ele diminui a intensidade. Então, dar nome às emoções diminui a intensidade daquela emoção. Então, por exemplo, a raiva é uma emoção que traz muita força, muita intensidade, muita energia. No momento que você comunica e fala, eu estou com raiva, ela já diminui a intensidade. Então, isso também já é uma estratégia de regulação das emoções. E, obviamente, para a comunicação, você saber dizer o que você está sentindo nas relações e para se comunicar com o outro, é muito importante porque muitas vezes a pessoa não sabe o que você está sentindo ou não sabe o que uma ação dela pode ter te provocado. Então, isso é como se fosse um pilar fundamental para desenvolver a inteligência emocional, a parte de você realmente saber dar nome às emoções. E agora que a gente está, não só para crianças, para os adultos também, como lidar com esses inúmeros sentimentos que vêm junto com essa pandemia, com esse lockdown que estamos vivendo? O que você está recomendando aí para as pessoas? Eu até falo que os livros são livros para crianças de todas as idades, né? Porque, como eu falei, o livro surgiu porque nós, adultos, também não sabemos dar nome às emoções. Não sabemos identificar. Nesse momento de lockdown, é um momento em que o ser humano é um ser social, né? A gente precisa se relacionar, a gente precisa estar com o outro e a gente sofre muito com isso. De certa forma, é uma situação que o mundo inteiro vive. Tem outras emoções que estão no ar, né? O medo, né? Que vírus é esse? Como é que ele vai? Muitas dúvidas, muita falta de conhecimento, muita desinformação também, né? Muita informação falsa na internet. Então, uma parte muito incerta do próprio conhecimento do vírus, né? Eu acho que isso, de certa forma, traz muito medo. E, obviamente, o vírus... A gente convive com pessoas que pegam o vírus e acabam no hospital, acabam eventualmente falecendo. Então, gera um medo muito grande que tem a ver com essa incerteza. E a ansiedade, né? Acho que o crescimento da ansiedade, o crescimento das questões relacionadas à saúde mental, nesse momento, está muito grande. Porque a gente está vivendo um momento incerto. A gente não sabe quando vai acabar, quando a vacina vai vir. Vários países já estão experimentando uma segunda onda. A gente achava, no começo, que quem pegava o vírus não pegava de novo. Agora já tem várias pessoas que pegam duas vezes. Então, eu acho que essa incerteza traz muita ansiedade. A ansiedade é uma emoção que tem a ver com o futuro, com a incerteza de um futuro. Fora as questões econômicas, de trabalho. Então, isso tudo traz o momento que está todo mundo vivendo. E as emoções são contagiosas. Então, numa casa, se seu filho está mais de um jeito, a sua esposa também, numa família, as emoções se contagiam. Até brinco, algumas vezes eu dou o exemplo de você já entrou numa sala ou numa reunião de trabalho e está aquele climão, assim, e você sente. É porque as emoções são contagiosas. Nesse momento em que o mundo inteiro está vivendo esse medo e essa ansiedade, a gente acaba se contagiando também. E aí, como é que lida com isso? Eu acho que o primeiro ponto é dar nome. Eu acho que eu sempre volto nisso, porque realmente é um pilar básico do desenvolvimento das emoções. É reconhecer que você está nervoso, você está ansioso, você está com medo. E tudo bem. E acolher essa emoção. Tudo bem você estar assim. O segundo ponto, eu acho que é bem básico, Marcelo, mas que às vezes, quando a gente não está no nosso estado normal, a gente esquece, né? Que é fazer atividade física, beber água e comer saudável. É muito básico, mas nessas horas é muito fácil a gente estar ansioso e comer um bolo de chocolate, só comer besteira e falar, estou cansada, não vou fazer atividade física, esquecer de beber água. Isso tudo ajuda o nosso corpo a equilibrar. Então, e dormir bem, né? Eu não falei do dormir bem. O sono é super restaurador e é super importante para a gente ter um equilíbrio. Fora isso, eu acho que tem uma outra estratégia que eu tenho estudado muito e recomendado muito e lido, que realmente é uma estratégia que tem feito bastante sentido. É a gente ter o autocuidado. E aí a gente fala, Tânia, o que é isso? É a gente ter a capacidade de cuidar de si mesmo. Depois que você reconhece que você está ansioso, o que você vai fazer para lidar com aquela ansiedade? Não deixar ela crescer em você. Então, prestar atenção nos seus pensamentos e ter estratégias de autocuidado. Então, uma dica prática para quem está ouvindo a gente, fazer uma lista de 10 coisas que você ama fazer e que você pode incorporar no dia a dia. Claro que se nessa lista tiver viajar, como uma coisa que você ama fazer, você não vai conseguir incorporar nesse momento. Mas eu, por exemplo, adoro, eu amo tomar chá. Então, eu tenho uma lista aqui de 10 coisas que eu amo fazer. Toma chá é uma delas. Ler livro é outra. Eu nunca li tanto livro na minha vida porque eu amo, eu sinto que eu estou cuidando de mim. Tem várias coisas que você pode fazer. Exercício, atividade física, ouvir música, ouvir podcast, escrever. Então, são coisas que, para mim, são formas de eu cuidar de mim mesmo. Como se eu estivesse fazendo um carinho em mim mesmo. E ter um pouco de compaixão, autocompaixão. Tudo bem você estar ansioso, a gente não sabe como é que está o mundo. Então, acho que essa é uma dica prática para os ouvintes. Eu queria que você contasse, porque eu lembro quando você me contou a primeira vez que estava lançando os livros e você tinha decidido ir pela estratégia do financiamento coletivo, publicar independentemente os livros, você tinha muitas dúvidas e que acabou dando super certo. Por que você resolveu seguir por esse caminho, não como editoras convencionais? E agora que você está, eu sei que você está lançando os livros em inglês. Eu queria também ouvir se você seguiu pela mesma estratégia, como está sendo a receptividade. Eu decidi fazer o financiamento coletivo, porque nas conversas com algumas editoras, isso foi por volta de 2015. O Brasil é um país que está sempre em crise de alguma forma, ou econômica, política, e isso tudo afeta o mercado. E eu ouvi das editoras que, enfim, não tinha muito como investir numa autora nova, que eu era desconhecida. E o máximo que eles podiam fazer era me pagar o que geralmente se paga, royalty de 10% para o autor. E eles não tinham muito como fazer estratégia de marketing ou investir em marketing para divulgar o livro. E a tiragem do livro era de mil livros. E aí, quando eu pensei em mil, confesso que o que mais me pegou foi a tiragem, imprimir mil livros. Falei, mil livros é muito pouco. Isso ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu conheço mil crianças. Eu consigo chegar em mil crianças? Como é que editora não consegue? E aí, um amigo da área de educação também falou, Tônia, por que você não faz um crowdfunding na época? Financiamento coletivo, para mim, foi uma forma de colocar o livro, dar vida ao livro e atingir mais pessoas. E também testar a ideia, né? Eu falei, bom, esse livro eu acho que ia ser legal. E aí, foi muito legal que eu mesma fiquei divulgando o livro no Facebook. E teve um engajamento muito legal e eu imprimi 3 mil livros. O triplo do que a editora falava. E aí, assim, mesmo depois do final da campanha, as pessoas continuavam pedindo, né? Para comprar o livro. Então, eu tinha mais ou menos uns seis pedidos por Facebook. Então, as pessoas mandavam mensagem no Facebook. Ah, eu gostei do livro, eu quero comprar. Mas naquele momento já tinha acabado a campanha, já tinha terminado, né? Os 3 mil livros já tinham sido entregues. Eu mesma ia lá no correio, todo dia, mandar os livros. E aí, o meu marido falou para mim, por que você não abre uma lojinha online e começa a vender? Já que tem pedidos, né? Seis pedidos por dia. Pô, legal. E aí, foi ótimo, porque eu... Na verdade, o site era horrível. Quem queria comprar, realmente queria muito comprar. Porque eu mesma que tinha feito o site, eu não entendia nada disso. Pedi para eu imprimir 5 mil livros dessa vez. Até chegar a 5 mil livros na minha casa, Marcelo. Eu não sabia, eu não tinha noção do volume de 5 mil livros. E meu marido é super organizado. A casa é super organizada. E eu comecei a esconder debaixo da cama, botar na sapateira, escondia os livros, porque era uma quantidade enorme. Eu falei, caramba, e agora eu preciso vender mais 5 mil livros. E foi esse processo, né? E agora é interessante que algumas editoras me ligam e falam, Tônia, como é que você está fazendo isso? E eu falo, como é que você não está fazendo isso? Porque eu nunca trabalhei em editora, eu não sabia como fazer. E você vai aprendendo no processo, errando e aprendendo. E os livros em inglês vieram muito, porque eu conheço bastante gente nos Estados Unidos, eu fiz mestrado nos Estados Unidos, então as pessoas perguntam e pedem. E eu também fiz de forma independente, mais para vender na Amazon, né? E ter o livro como uma ferramenta também em inglês, né? Também foi traduzido para espanhol e para italiano e também está na Amazon. Então é muito mais para poder ter uma distribuição. Tem uma questão que ainda estou tentando aprender, como é que faz com que esses livros cheguem em todas as livrarias, né? Porque a livraria ainda está acostumada com o modelo de lidar com a editora. E como eu sou independente, às vezes o negócio não faz muito sentido para mim. E precisa ter um distribuidor, mas eu ainda vou resolver essa questão. Agora você mudou, então, para os Estados Unidos, está começando a vida aí. Conta um pouquinho, você foi recentemente consultora da Sesame Street, né? Que produz os Muppets. Conta um pouco como foi esse projeto e o que você está fazendo hoje em dia. Quais são os planos, digamos assim? Eu conheci o Sesame Street, né? Que produz o Vila Sésamo no Brasil, ano passado, em 2019, como parte do Eisenhower Fellowship, né? Eu dei de presente na minha reunião no meu livro. E na hora que eu dei de presente, eles folhearam. Naquela mesma hora, eles falaram, puxa, Tânia, eu acho que a gente vai precisar de você. Ali mesmo, já contaram sobre um projeto que foi desenhar o currículo global de competências socioemocionais para refugiados. Na Síria, no Líbano. E a gente começou a conversar e aí a gente fechou um contrato de consultoria em que o meu trabalho era desenhar esse currículo global para dar suporte à produção de 52 episódios que eles vão produzir para refugiados na Síria. Então, é basicamente voltado para a inteligência emocional e social. E foi um processo super bacana, não só pelo desenho do currículo e aí saber que eu vou ter um impacto no mundo enorme, né? Na última década, a gente teve na região 20 milhões de refugiados, sendo que mais da metade são crianças. Então, é um número gigante, né? E uma possibilidade de atingir com o meu trabalho muita gente. Isso torna o trabalho com mais significado ainda. E foi muito interessante como é que a gente, como é que foi o processo de traduzir o currículo para a equipe de produção, né? Como é que esse currículo passa na linguagem dos personagens, no diálogo dos personagens, nas situações dos personagens? Como é que isso reverbera para uma criança de 4, 5, 6 anos? Então, foi um processo muito bacana, muito colaborativo com uma equipe enorme. E eu até, tem mais ou menos um mês atrás, recebi um vídeo, um filme de 3 minutos, está até no YouTube, com os bastidores da gravação. E é muito legal porque eu vejo como eles estão conseguindo, de fato, traduzir o currículo que eu desenhei na realidade. Eles até falam o ABC das emoções, né? E não à toa o meu terceiro livro é ABC dos monstros. Então, eu acho que consegui passar a importância disso e traduzir para uma linguagem dos episódios. E depois desse projeto, que por mais que eles ainda estejam gravando, a minha participação no projeto acabou. Mas eu fui convidada de novo pelo Sesame Street para trabalhar com eles numa plataforma que se chama Caring for Each Other. É uma plataforma em resposta ao coronavírus para dar suporte para pais, para famílias, para adultos e crianças sobre como lidar com as emoções. Com medo, com ansiedade, para falar da relação com o vírus, para falar sobre a importância de cuidar do outro, a importância de usar a máscara. E todas essas questões, mas sempre ligadas, a minha participação é ligada ao desenvolvimento emocional e social das crianças. E dando suporte não só para elas, mas também aos pais, né? Que também têm que lidar com uma nova realidade. E é um projeto que tem, a gente está trabalhando com os Estados Unidos, América Latina, África do Sul, Índia, Europa, Austrália. Então, é um projeto que tem impacto no mundo inteiro, super colaborativo também. E a gente adequa o conteúdo conforme o contexto, conforme a região. Bom, aqui a gente tem um quadro que se chama Arqueologia Acadêmica. Você mandou para a gente uma foto ali, aparece que é a formatura. Conta um pouco o que é a foto que você mandou. A foto é da minha formatura do mestrado. Eu não fiz, isso é uma das coisas que eu super me arrependo, mas na época, enfim, eu não tinha como fazer a graduação, a formatura da minha graduação. Então, a única foto que eu tenho mesmo é da minha formatura do mestrado, com aquela roupa bem azul, né? Que são as cores de colúmbia. E foi um momento, assim, super emocionante. Uma formatura gigante, né? A gente tem uma formatura e reúne a faculdade inteira. E, na verdade, era um sonho se realizando. Então, essa foto, para mim, ela é muito emblemática nesse sentido. Eu sempre quis estudar fora, sempre quis, sempre fui muito estudiosa, né? E era a primeira vez que eu estava me formando, né? Não fiz a formatura, não tive esse ritual. Então, um momento incrível e até me emociono quando eu lembro do dia da minha formatura. Muito bom. Eu queria que agora você recomendasse para a gente um livro, um podcast, uma série, ou um canal do YouTube, ou tudo o que você quiser aí, que vier à sua cabeça. Essa pergunta é sempre difícil, Marcelo, para mim, porque eu gosto muito de ler, né? Então, eu tenho vários livros. Recentemente, eu tenho lido muito sobre Coragem. O livro que eu gosto muito é o livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar. Eu acho que ela traz um olhar muito humano sobre a liderança. E eu gosto muito dos livros dela. E A Coragem de Ser Imperfeito também, dela também. Eu adoro, porque eu acho que traz, de fato, traz esse lugar, né? Em que a gente não é perfeito mesmo, só que a gente, muitas vezes, esconde isso. A gente só conta as vitórias, a gente não sabe ser vulnerável e contar os erros e os problemas, né? Eu até falo que, para passar para a Colúmbia, tinha uma prova, né? O GRE, que é uma prova que você tem que fazer para aplicar. Eu fiz essa prova cinco vezes, que era o máximo de vezes que eu podia fazer no ano, para tentar chegar na nota, né? Que era uma nota super alta. Então, enfim, acho que esse é outro livro que eu gosto de indicar. Os livros do Yuval Harari, sobre o 21 lições sobre o século XXI. Eu acho que, para o que a gente está vivendo, acho que traz e coloca luz sobre muitas questões relacionadas ao século XXI, dilemas sobre a tecnologia. E eu acho que ele tem um olhar muito humano, né? Eu acho que o meu trabalho, ele é um trabalho de trazer o lado humano. E eu gosto, acabo gostando, e aí é meu viés, né? Acabo gostando de livros que abordam esse assunto. Então, esses são alguns livros que eu recomendo. Agora, um dos livros que eu mais dei de presente foi o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Que eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler. É o livro que eu mais dei de presente na minha vida. O segundo, né? Porque você mais dei de presente. O primeiro deve ser o seu. Pois é, é verdade. O segundo. Tem razão. Tem razão, Marcelo. E o podcast, eu gosto muito do podcast do Tim Ferriss. É um podcast bem variado e eu gosto da forma que ele pergunta. Eu acho que o poder que ele tem de perguntar perguntas difíceis me fascina, assim. Eu gosto muito por causa disso. Bom, e agora um ping-pong breve, né? Queria que você nos contasse aqui a sua melhor e a sua pior lembrança da época da faculdade. Pode ser graduação, pode ser pós. Minha pior memória foi na faculdade. Eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Eu tinha bolsa de estudo. Eu estudei numa universidade privada. Porque eu passei com bolsa. E foi uma época que cancelaram todos os vestibulares e tudo. E como eu tinha feito esse vestibular, eu fiz só porque meu pai pediu. Eu sabia que eu não ia estudar lá. Mas acabou que a decisão da família, e como eu ganhei bolsa de 100%, eu fui estudar lá. Mas era um sentimento de não pertencimento, né? Eu acho que isso é uma coisa que, hoje em dia, eu trabalho muito. Com a questão da diversidade. Com a questão dos refugiados. A sensação de pertencimento é muito importante para o desenvolvimento. E essa é a minha pior memória. Eu não frequentava, eu não passava por alguns lugares da faculdade que eram os lugares mais populares. Porque eu sentia que eu não pertencia. A melhor, eu acho que foi, de fato, na Universidade de Colômbia. Eu acho que o dia, como eu já falei aqui, o dia da minha graduação foi muito emocionante. Porque tem todo... Não é só o fato da celebração, né? Eu acho que é todo o esforço que você fez para passar. O fato de você ter ganhado bolsa, o fato de você estar morando fora pela primeira vez. Ter ficado longe da família, de ter passado as dificuldades. De não saber se o seu inglês é bom o suficiente. De ter dificuldade de entender o que o professor está falando. Enfim, todas essas pequenas desafios. E eu acho que ele se concretiza na graduação, na testa, na formatura. E eu acho que essa memória, para mim, é muito forte, muito boa. Uma aula inesquecível e um campus dos sonhos. Onde você pretende voltar a estudar aí um dia? Nossa, que pergunta ótima. Uma aula inesquecível. Eu tinha um professor em Colômbia que eu ia assistir a aula dele sabendo que eu estava praticamente assistindo uma peça de teatro. Porque ele tinha uma capacidade de engajar os alunos. E ele chegava na sala, a primeira coisa que ele perguntava era qual a dúvida de vocês. Porque a gente já deveria ter lido e estudado tudo antes. E a aula era a gente que dizia, a gente que dava o tom e para onde a aula ia. Ele trazia muitos exemplos. Ele tinha uma capacidade de engajar. Ao mesmo tempo de te desafiar, mas também dar suporte. Então, você fazia um comentário, ele desafiava o seu comentário. E te mostrava uma outra perspectiva de pensar. E aquilo, para mim, era muito... Eu ia para a aula dele, assim, super animada. Falava, putz, eu vou ser desafiada agora a pensar diferente. A rever os meus... As minhas premissas. As minhas verdades. Então, acho que essa era uma aula muito bacana que era sobre aprendizado adulto. Não por coincidência. Foi, talvez, a aula que eu mais aprendi e me desenvolvi. A outra pergunta é um campus que eu gostaria de voltar. Olha, Marcela, essa pergunta é muito difícil. Porque eu amo campus de faculdade. Eu acho que o próximo campus que eu quero voltar, eu não sei onde vai ser, mas vai ser para dar aula. Eu quero muito poder dar aula para a graduação, para a universidade. Essa é uma coisa que eu tenho como meta. E quem sabe um dia fazer um doutorado também. Mas, para mim, o próximo campus vai ser um campus onde eu vou ter uma relação de poder contribuir e dividir um pouco. E contribuir como professora, né? Os campus nos Estados Unidos são lindos. Eu acho que Colômbia vai ser sempre um campus que eu quero voltar. O MIT é um campus lindo também. Stanford, né? Eu moro aqui perto. Eu tenho o privilégio de correr lá praticamente todo dia. Então, eu acho que isso é muito impactante para mim. No sentido de que eu vislumbro o próximo campus como professora, né? Então, acho que vamos ver aonde será. Uma brasileira ou um brasileiro com impacto no mundo? Tem tantos, né? E que a gente esquece de valorizar. Eu sou muito fã do Guilherme, né? O Guilherme, que é alemão fellow. E ele está na Suíça. Ele é professor na Universidade de Zurique. E ele tem um trabalho muito lindo, assim. E eu sou fã da forma que ele tem impacto no mundo. Ele usa tecnologia, né? O Guilherme Linshan, ele usa tecnologia para impactar a educação. Então, seja por SMS. E ele é muito correto e muito preocupado com o resultado. Ele mede o resultado. Então, eu sou fã dele. Aliás, estou morrendo de saudade dele. E eu acho que ele tem um impacto no mundo que não tem preço, assim. E para finalizar, quero que você conte para a gente uma grande habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo. Caramba! Essa pergunta é boa. É uma habilidade que eu tenho e não está no meu currículo. Eu acho que eu tenho uma capacidade de cuidar do outro. Isso não está no meu currículo. De amar o outro, de acolher o outro. E é uma habilidade que eu ouço cada vez mais das pessoas. Eu acho que talvez ela se contrapõe até com a questão da persistência. Eu sou muito persistente. Mas essa habilidade de amar o outro, de cuidar do outro, para mim é muito forte. E não está no meu currículo. É, não está no currículo, mas passa naturalmente pelo que você escreve, pelo que você coloca. E conversando com você já dá para perceber que você é assim. Então, eu queria te agradecer pelo tempo, pelo trabalho que você tem feito. E obrigado e até a próxima. Obrigada. É um prazer participar, Marcelo. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.